E fala galera do YouTube, Angelo aqui, então, mais uma vez trazendo testes, então, como já é de costume, agora eu troquei a minha placa de vídeo, vou trazer uma bateria de testes aqui com ela, a R9 270, então, a gente vai ver alguns testes com alguns games, eu já fiz ali o vídeo do GTA V, como também já é de padrão, e agora vamos ter aqui o Mortal Kombat 10, então, vamos ver como é que ela vai se comportar, as... vamos voltar aqui, as opções eu configurei dessa maneira, então, ela está em Full HD, Full Screen, FXA está ligado, o filtro está em 3, anistrópico, a qualidade das sombras está em alto, a qualidade da textura também, nos avançados está tudo ON e a densidade das partículas está em 80, vamos ver como é que vai ficar, como é que vai se comportar, atualmente o processador está em 45 graus, está rodando aí no menu a 30 fps, memória de vídeo está só a 500, e está rodando aí com 2,5 GB de memória RAM, então, vamos ver como é que ele vai se comportar aí, vamos jogar um player aí, uma single fight, como é de costume, vamos pegar o Scorpion e vamos escolher um aleatório aí, contra o Sub-Zero, e ele vai achar, então, vamos ver como é que vai ficar, o load quase não é rápido, rodando a 4.7 GHz no meu i7, e vamos ver como é que fica, rodando aí em torno dos 50 fps, e apanhando bonito né, eu não consegui fazer o que eu queria fazer, vamos lá, e ai, e perdi a primeira, então, Mas está rodando aí na base dos 50 fps, extremamente jogável aí, nem se fala. E apanhei bonito. Vamos ter que apelar, né? Vamos ter que apelar na apelação mesmo. E apanhei, apanhei muito feio. Mas está rodando perfeitamente bem aí. Vamos ver uma outra partida aqui. Vamos fazer aleatório. E vamos fazer aleatório também. Então, aleatório. Vou pegar umas duas partidinhas aqui para a gente fazer o teste. Então, consumo ali, tanto de VGA quanto de processador, tudo tranquilo. O interessante é o fato do... O fato do uso da GPU. Está bem baixo. Para alimentar os 50 fps, ele está extremamente base. 55% de uso da placa de vídeo. Ela está tranquila. Dava até para subir mais algumas... Algumas coisinhas ali. Depois eu vou subir para a gente ver... Quanto é que vai ficar. Ai, ai, ai. Comecei batendo bem, mas agora estou apanhando legal. Mais um. E eu perdi ainda. Olha, eu vejo que está difícil. Vamos ver se vai ser possível melhorar as opções aqui. Será que vai precisar reiniciar? Eu vejo que não. Vamos ver se eu botar um Very High aqui. Subir o filtro. Vamos ver se ela vai trabalhar melhor ou se ela vai... Aqui. Não aumenta mais. Vai até... X16. Vou botar no 10, então, para a gente ver. Vamos ver. Vamos avançados. Deixa no 80. Vamos salvar. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver se ela vai aumentar o uso da... Da nossa... GPU aqui. Vamos ver aqui. O interessante é o... O load do negócio. Aumentei ali. Não sei se é... Se é bug, mas... Está até mais baixo o uso de... O bug não é. Na verdade, aumentou a memória de vídeo. E... Não sei se é bug. Não sei se é bug. Ah... Não sei se é bug. Tô consumindo bem um pouco da placa de vídeo, 4GB de memória, rodando muito bem e apanhando, muito legal, não fiz nada até agora, agora foi, então, bravo. Então vamos lá, temos que ganhar pelo menos uma hoje, né? Ó. Opa. 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 Vamos levantar ainda. Ai ai. Podemos perder agora, né? Então, pelo menos uma. Então ele ficou na casa dos 50 fps, as caixinhas sempre fica a 30, mas ficou absurdamente tranquilo é o gameplay, então fica ai a ideia, valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.